Fala pessoal, sou o Luciano Souza e esse é mais um vídeo do canal Quintal Produtivo. Nesse vídeo aí pessoal, vamos fazer uma placa com a palavra VELCOME. É uma palavra em inglês que significa bem-vindo em português, traduzida, certo pessoal? Eu vou fazer essa placa aí com 95 cm de comprimento e 28 cm de largura. Essa é uma placa que vai ficar em pé, certo pessoal? Por isso que eu estou alongando ela para 95 cm. E espero que vocês gostem aí, desde já eu já peço que vocês inscrevam-se no canal, deixem o like e compartilhem o nosso vídeo para estar nos ajudando aí pessoal, certo? Se vocês não forem assistir o vídeo até o final, mas peço a vocês que deixem o like. Porque pode ser que alguém queira ver o resultado final, mas não queira assistir etapa por etapa, porque não vai fazer, certo pessoal? E também lembrando que essa é uma placa totalmente de cimento, certo? E a madeirada com detalhes que vocês vão aí ver no decorrer do vídeo, tá certo pessoal? Então, fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem e vamos que vamos! Olha aí pessoal, essa placa aqui, o que eu fiz aqui para vocês entenderem. Aqui são dois sarrafos de alumínio, desses de pedreiro. E eu prendi eles aqui, em duas partes aqui, de 28 cm. Com a altura que eu vou precisar para ser a espessura da placa, certo? E aqui eu estou colocando 1,5 cm, para não ficar tão pesada e ainda tem o acabamento, tá certo pessoal? Então, eu cortei aqui essas duas pecinhas de madeira com 1,5 cm, está essa aqui, está essa outra aqui, com 28 cm de largura, tá certo? E aí eu coloquei os dois sarrafos de alumínio nas laterais e prendi aqui com as atracadeiras, que podem ser aqueles sargentos, tá certo? Se você tiver sargento, faz com sargento, se não com atracadeira. Se não tiver, pode amarrar duas cordinhas ou um arame e apertar bem. E outra coisa, eu estou fazendo, já posicionei aqui o sarrafo aqui de fora, na beirinha da minha pedra aqui, que é de mármore, e é esquadrejada. E essa peça aqui, eu coloquei a primeira de madeira também, beirando a pedra, para ela ficar uma peça esquadrejada, tá certo pessoal? Se você não tiver essa bancada, é só esquadrejar com um pedaço de piso, um esquadro e pode ser também um vidro que foi cortado e esquadrejado, uma madeira, qualquer coisa. Nada é impossível, certo pessoal? Então eu fiz isso aqui, porque essas duas partes de madeira, vai ser a base para eu poder estar sarrafiando. E também, já passei aqui o óleo queimado, para não grudar na pedra, como vocês já sabem aí, que o óleo de motor usado serve para isso, tá certo? Então vamos lá. Pronto pessoal, o primeiro passo, eu já fiz aqui, certo? E não coloquei ferro, nada disso, mas se você quiser reforçar mais a sua, se ficar em um lugar muito exposto, essa vai para a parede, então não vai ficar movimentando, você coloca uma tela, dessas telinhas de viveiro, de galinheiro, aquelas fininhas de viveiro mesmo. E ela vai reforçar muito aqui, essa placa, certo? Então pessoal, a primeira parte já está feita aí, vamos partir para o próximo passo. Agora pessoal, vamos para o próximo passo, que é simplesmente colocar argamassa, eu fazia isso, até a última placa que eu fiz com, depois, com a placa aceita. Mas aí eu resolvi fazer nessa, na parte de cima, já junto com o preparo, com a massa ainda mole, e aí vai colocando argamassa assim, aqui a gente chama cessando, peneirando, alguma coisa assim, não sei, cada lugar no Brasil, cada lugar existe o seu sotaque, certo? Então, é só ir peneirando assim entre os dedos, como vocês estão vendo aí, no Brasil só não pessoal, no mundo inteiro, certo? No mundo inteiro, cada lugar tem o seu sotaque e os seus costumes, e aqui onde moro também não vai ser diferente. Para quem não sabe, aqui eu moro em Sergipe, no estado de Sergipe, mais precisamente em Nossa Senhora do Socorro, que fica a mais ou menos uns 10 quilômetros, acredito eu, mas não de certeza, certo pessoal? Agora, a massa, ela vai ficar em algum lugar, seca, eu venho aqui com esse, sei lá como é o nome disso, de colocar água, e vou só dar uma espirrada aqui, é, sai uma, uma, uma aguazinha bem de leve, vou fazendo ele todo, ó, fazendo ele todo e já já, a gente faz o final, certo pessoal? Principalmente na parte que secou muito. Não seca muito, porque a umidade ainda está aqui embaixo da massa, certo pessoal? Mas se fica, a argamassa, ela fica mais seca, então, é dessas partes que eu estou falando. E agora nós vem, com a desempenadeira, e vamos fazer aquele movimento. Para lá, primeiro para lá, olha aí pessoal, ó. Estamos dando aqui um aspecto de amadeirado, pessoal. Certo? Agora eu venho já com o próximo passo. Olha aí pessoal, o próximo passo é a vassoura. Uma vassoura, a minha não está muito boa não, mas dá para fazer, ó. Essas vassouras de plástico, piaçada, alguma coisa desse tipo serve. Ó. Fazer isso aqui, ó pessoal. Quem quiser mais rústico, aperta mais a vassoura para aprofundar, certo? Aí o amadeirado vai ficar mais rústico. E agora eu vou fazer aqui, ó. Alguns. Pegar a vassoura aqui, coloco a pontinha da vassoura e rodo. Para lembrar aqui aqueles nós da amadeira, certo? Da mesma forma. Aqui nessa parte, pessoal, eu percebi aqui que se você for muito fundo, vai tirar a massa e fica só a massa, a massa de baixo, certo? Então não é bom ir muito fundo não. Mãozinha leve. E a minha vassoura, ela está, está meio ruim. Mas é essa parte aí. Quando ela secar mais um pouco, eu vou mostrar o próximo passo. Olha só, pessoal. Eu ia demorar mais, mas eu percebi que já dá para fazer com ela assim mesmo. Até já passei, ó. E agora eu vou explicar para vocês que é só fazer aquele mesmo trabalho, ó. Para lá. E voltamos também, só. Sem segredo não. Só isso. Se os nozinhos, como o meu aqui ficou desapareceu, é só fazer somente eles novamente. Eu vou fazer aqui os meus. E o próximo passo aqui, agora é nós estar colando as letras e fazendo aqui um detalhe que vocês vão ver aí. Vai ficar muito bonita essa placa aqui. Valeu, pessoal? Agora, pessoal, vamos dar sequência aqui no trabalho. Essas madeirinhas que eu usei para segurar essa massa, para ela não passar, não avançar mais do que eu precisava, eu agora vou usar ela para subir coladinho aqui na placa, né? Deixar ela certinho aqui, ó. Subir aqui essa outra, deixa eu ver se está dando para ver. Está dando para ver. Então, aqui eu vou separar. A madeira, ela não gruda a massa, certo, pessoal? Até pega, mas é fácil de soltar. Aqui, ó. Vou subir ela aqui coladinha na placa, só que eu vou tirar para tirar essa sujeirinha. Tirar a rebarbazinha que ficou. Fazer uma limpezazinha rápida. Ela segura um pouco, pessoal. Não é como o alumínio, não, mas ainda segura um pouco, certo? Agora eu vou colocar ela, como fiz lá, ó. Lá desceu. Vou levantar um pouco a tracadeira para ela fazer mais força um pouco para cima para a madeira não ficar descendo. Bom, deixa eu explicar aqui. Está dando para ver. Aqui eu vou colocar, pessoal, três centímetros de borda ao redor todo. E a espessura dessa borda eu vou aproveitar o que me sobrou aqui, ó, do sarrafo que dá em média um centímetro, mais ou menos, certo? Então é isso que eu vou fazer. Vou fazer toda a borda e depois nós vamos colocar as letras. E vocês acompanhem aí que essa placa aqui, pessoal, vai valer muito a pena. Vai ficar muito bonita. E vocês que tem seu sítio, a sua casa, fazenda, apartamento, pessoal, também para colocar nas varandas, fica muito bom. Ou na entrada também. Vai do gosto de cada um, certo, pessoal? Então acompanhem aí que vale muito a pena. E aí 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 Olha só, pessoal, eu já marquei aqui os três centímetros, só que eu não vou chegar aqui para fazer um canto não, porque eu vou fazer esse cantinho aqui arredondado. Então, primeiro o que eu fiz? Primeiro eu descobri aqui onde está o final do sarrafo, certo? Para não marcar errado, ó. Final do sarrafo e marquei três centímetros. Fiz isso nos quatro lados e agora peguei aqui um sarrafinho. Ele é de madeira, mas está bem certinho, certo, pessoal? E agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar, só que não chegando até os cantinhos, deixando uma margem ali que eu vou arredondar no final. Pessoal, essa aqui é a minha ideia. Só que às vezes, às vezes eu mudo de ideia no decorrer, porque eu não acho que vai ficar legal algumas coisas e muda. Mas a minha primeira ideia é deixar os cantinhos arredondados. Só que às vezes, quando a gente faz, aí a pessoa vê que não ficou legal e muda de ideia. É normal isso, certo? Cortei aqui os três centímetros. Ó, está todos marcadinhos, só é colocar o sarrafo e riscar até o final. Está vendo aí, pessoal? Até topar lá na parte que já está seca, ó. E vou dizer outra coisa. Vocês têm que esperar a massa secar um pouquinho. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ela já está endurecendo, mas não muito, né? Porque se for fazer esse trabalho aqui com a massa mole, essa daqui das bordas, ela vai sujar aquele trabalho que a gente fez aqui embaixo, vai preencher aquelas brechinhas e fica ruim de limpar. E aqui não, ela já sai, ó, inteirinha, ó. E assim não dá trabalho. Eu vou fazer aqui os quatro cantos e volto já. Olha aí, pessoal. Eu fiz o lado de lá e gostei. Vou deixar assim os cantinhos arredondados. Agora eu vou fazer aqui que é para vocês verem, ó. Eu peguei aqui, ó, da quina e levei o risco até o próximo. Então, o que eu vou fazer aqui? E aqui também do mesmo jeito, ó. Para eu encontrar aqui esse canto, ó. Certo? Aí eu vou puxar aqui três centímetros. Três. Marquei aqui do canto para cá três centímetros. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. O risco está aqui. Eu vou botar aqui também três centímetros. E agora eu tenho esse copinho aqui, ó. Opa, está com água. Esse copinho aqui ele é de requeijão. E ele é bom porque ele tem aqui essa parte mais funda no fundo, ó. E serviu como uma lâmina de cortar. Aí eu venho aqui, ó. A marcação está aqui. A outra aqui, ó. Aí eu vou posicionar aqui certinho, ó. De canto a canto. Ó. E aí eu empurro o copo, ó. Já fez. Só isso aí, pessoal, ó. E aqui o que sobrou. Espera aí, pessoal. Que aqui, ó. Faltou um pouquinho aí. Pronto. Aí aqui eu tiro a parte que ainda é reta. Tiro fora. E está feito aqui, ó. Acerto aqui, ó. Tiro a rebarbazinha da parte que ainda é reta. Está vendo? E é só isso aí, pessoal. Vou fazer o outro canto. E depois o próximo passo é nós botar as letras, fazer e colar. Certo? Agora, pessoal, um pedacinho de espuma. Pode ser velha mesmo, não tem problema não. Só pegar aqui, ó. E passando de leve na esquina. Não para arredondar, mas só para dar uma quebrada, certo? Porque se ficar muito viva, qualquer coisinha quebra. Então, dá uma leve quebrada que é para ela ficar bem resistente. Ah, não sei se falei sobre a massa. A medida da massa eu faço aqui um por um. Uma de areia, uma de cimento para ficar bem resistente. E outra coisa que eu acho que não mostrei foi isso aqui, pessoal. Para você, se você for colocar na parede, você tem que já deixar o furo para depois não estar furando com a furadeira, fazendo vibração na placa. Então, você pega um pedacinho de mangueira e coloca qualquer coisinha redonda que passe o parafuso que você está pretendendo colocar, certo? Então, antes, enquanto a massa estiver mole, você já faz os furos, um, dois, dependendo de quanto furos você queira. Aqui eu fiz dois, um embaixo e o outro em cima, certo? Então, é isso aí. É isso aí só mesmo, pessoal. Acho que não esqueci mais nada, não. Só dar uma quebradinha por dentro. Como eu falei, não é arredondar, é só quebrar a quina. Dá uma leve quebrada, né, para ficar mais resistente. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. E essa parte está pronta. A próxima parte é as letras. Olha aí, pessoal. Já formei aqui a palavra, certo? Já recortei, fiz o molde aqui. Olha aí, ó. Pegar aqui dos dois lados. E essas aqui, essas letras, olha o que eu fiz aqui, pessoal. Eu colei elas no EVA e recortei novamente. Porque essas letras aqui, eu provavelmente vou usar mais vezes. Então, para não perder o molde, eu fiz isso aqui, ó. Colei no EVA e recortei, certo? Então, isso aqui é possível também você está fazendo aqui o alfabeto completo. Claro que com as letras que você escolher e preferir, né? Aí você faz o alfabeto completo e faz isso aqui para não estar perdendo o molde. E sempre que precisar, você não vai precisar fazer de novo porque já tem, né? Então, agora vamos recortar e colocar a massa para nós estar recortando aqui letra por letra. Lembre-se sempre, pessoal, de passar o óleo queimado. Óleo de motor usado. Ah, mas não tem usado. Pode ser novo também. Não tem problema não. Só que usado você não precisa comprar, né? Vai na oficina, pega aí um pouco. A rapaziada aí sempre vai dar, né? Pelo menos aqui eles dão. Não cobra nada. E até um amigo seu que tem um carro, uma moto, quando ele for trocar o óleo você já pede aí e já deixa reservado. Um vasinho desse aqui, ó, dura bastante, viu, pessoal? Porque aqui impede da massa unir na pedra. Aí ela solta bem fácil. Então, agora eu vou espalhar ela formando aqui uma chapa de mais ou menos um centímetro, certo? E daqui a pouco eu volto. E aí 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 Olha aí, pessoal. Agora já secou. Já enxugou mais, né? Se você Perder o tempo da massa E ela enxugar um pouco mais Você pega um borrifadorzinho, ó Dá uma borrifadazinha, ó E aí faz o acabamento, certo? O cabelo aqui Olha só, pessoal Aqui eu já fiz o rascunho pra gente formar o desenho aqui Vou clarear já riscar mais forte pra vocês verem As letras Já tá todas aqui preparadas Você já viu aí Como eu fiz, né? E Eu não sei se a pronúncia Que eu falei aí no início Tá certa Mas A palavra Todas as letras Tá tudo certinho aqui Certo, pessoal? Então Me desculpem aí Se a pronúncia não saiu certa Ó, pessoal Aqui eu fiz uma meia lua Usando aqui Um pedaço de cano De 150 milímetros Eu fiz mais ou menos Um oval nele aqui Tá até marcado aqui Aqui Coloquei aqui, certo? Fiz a primeira Só como eu queria maior Eu fui baseando Aqui mais ou menos 3 centímetros E fui riscando Certo? Você pode fazer também Com a ajuda De uma Trena De uma escala Da reguazinha E vai marcando Uns pontinhos aqui, ó Quem não tem facilidade Com o desenho Vai marcando E depois vem só Unindo de um pro outro Certo? Vai dar certo também Depois eu fiz o seguinte Pra obter aqui Essas pétalas Eu tô falando assim, pessoal Do jeito que eu fiz Porque Tem gente que não tem Facilidade com desenho Eu fiz isso aqui, ó Pra conseguir uma pétala Tá certo? E fui fazendo Riscando Cada um aí Como tá formado Certo? Agora acendendo aqui Pra vocês verem melhor Eu vou acender aqui Pra não demorar muito E volto já Olha aí, pessoal Tá formado aqui o desenho Do meio girassol, né? A metade só De um girassol E aqui As letras vão aqui em cima Mas só depois que eu pintar Certo? Por isso eu não posso Pintar as letras agora Porque ainda vou colar Aqui em cima E tenho que fazer Aquele efeito amadeirado Aqui primeiro Pra depois colar as letras E pintar O girassol Por isso que eu falei, pessoal Lá mais pra trás Que eu não podia fazer Esse girassol aqui Elevado Porque as letras Vai colar aqui em cima Essa peça vai ficar Muito bonita, pessoal Aguardem aí Acompanhem Que vocês vão ver Quando a gente colocar a cor Nessa peça Como vai ficar linda Agora eu vou fazendo Com o processo acelerado Pra esse vídeo Não ficar muito grande Mas vai dar pra entender Tudinho, certo? Qualquer dúvida É só deixar nos comentários Que eu vou estar respondendo Com todo prazer Tá certo, pessoal? Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto